Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu tô com o Ricardo Enequim, que ele é criador de conteúdo cinéfilo e também é sócio da Geekburger. Só para contextualizar, veio aqui o Silas, bateu um papo, a gente começou a conversar aqui, cara, e eu falei, ah cara, o cara manja muito de filme, vai nas cabines de imprensa, tá a parada, a gente começou a ter uma discussão de cinema e a gente vai debater esse tema aqui com vocês hoje, valeu Ricardo. E aí, obrigado pelo convite. O anel dele é foda, mano, aí ó. Quase o anel do Caveira, né, do Fantasma. O Lanterna Verde aí, gosta de Lanterna Verde, falar que gosta, acabou a conversa. É, não, cara, esse aí eu já nem, prefiro nem tocar nesse assunto de Ryan Gosling, mas ok. Puxa um pouquinho mais, é mais ou menos essa distância aqui, esqueci de falar com você. Aqui? Não. É, aqui mais ou menos, ó. Tá bom aí, Lolo? Tá, tá, tá ok? Cara, você tava falando que, a gente tava conversando aqui antes das câmeras, é aquela coisa, quando... Grava um podcast antes... Antes do podcast. É. A gente tava falando do Esquadrão Suicida 2. Isso, do O Esquadrão Suicida, né, que é uma espécie de... Cara, não chega nem se é um reboot porque eles não ignoram, né, o passado ali, é uma sequência. Não ignoram. Não, porque, enfim, tem a Arlequina, tem o Boomerang e tem algumas referências, né, do filme passado. Como assim, é como se fosse, tipo, ah, a gente fez uma missão lá, mas continua aqui. E daí o resto nem toca muito, mas é porque os personagens continuam, né. Amanda Waller continua, né, que é a Viola Davis. Menos a, menos o Will Smith. Menos o Will Smith. Porque eu vi lá por que que ele pulou fora. É. Diz que era agenda, não sei o quê. E aí entrou o Idris Elba, mas é que... Mas é outro personagem daí. Eles até... Até rolou um papo de, tipo, o Idris Elba interpretar o mesmo personagem do Will Smith, que é o Deathstroke. Só que, cara, é como... Não sei. Mas acho que causou muito. Eles deram o Bloodsport pro Idris Elba e funcionou muito bem. Funcionou melhor que o Deathstroke do primeiro filme, com certeza. A gente, quando eu tava conversando aqui no dia que eu expliquei, que tava aqui, que veio o Silas, a nossa discussão começou quando a gente falou de Robocop. É. Falou do Robocop. Na verdade, a gente tava falando de Cinema Nacional. Cinema Nacional. O meu bode que eu tenho com o Cinema Nacional, já já a gente chega lá. Mas ele falou do Robocop. Ele virou e falou assim... Falei, pô, deram a chance lá pro Padilha fazer o Robocop. Ele fez mó bosta. Mas eu achei o máximo. Eu falei, não, eu achei legal. Eu falei, cara, legal. Não, mas legal no sentido... Não é um filme que eu recomendo pra ninguém. Não, cara. Cara, é um filme, assim, esquecível. Total, esquecível. Eu não lembro do filme. Eu também não lembro direito. Mas o mérito, assim, é o José Padilha, entendeu? Acho que é um cara brasileiro que chegou lá em Hollywood, eu acho. Isso é um ponto, eu acho. Mas não ficou também? Ele fez mais alguma coisa? Não lembro. Acho que não. Dispressivo, assim. Porque Robocop tem um nome, né? Ele fez o Narcos, né? Nossa, Narcos. Ele fez o Narcos. Desculpa, José Padilha, por isso. Ele ignorou, não, o cara acho que não fez nada, mas ele fez Narcos. Não, Narcos, que é foda. E Narcos, ele arrebentou. O Narcos é muito bom, cara. E é uma... Eu tinha esquecido também, por isso que eu... É, então, eu tenho esquecido totalmente. Mas, pô, é Netflix, né, cara? O cara tem uma mãe ali atrás também que... É, tem um por trás ali, tem um bastidor foda. Cara, tem uma grana que rola ali. E fez uma produção muito foda. Cara, é uma série, assim, cara, digna de... Cara, tá em top séries aí. Pô, prêmio? Acho que ganhou. Mas, cara, tá em top séries. E o Wagner Moura também, cara. Brasileiro também, outra... Não, o Wagner Moura é muito foda, cara. Ele é bom, cara. Como pessoa, parece que ele não é muito gente boa, né? Mas ele... Dizem, né? Não sei. Porque a maioria dos artistas, você olha assim e fala assim, como o pessoal, ele não deve ser... Só o Adam Sandler, né? Eu lembrei agora que a gente falou do Adam Sandler. E você falou, cara, esse cara é... Os filmes dele é bom, eu gosto. Eu adoro, cara. Todo mundo detona. Pô, você assiste essa merda. Cara, eu assisto filme pra me divertir. Eu não assisto mais pra ficar fazendo... Você é crítico. Você tem um canal de crítica. Exato. Eu, cara, eu assisto. Tem que... Tem que... Acho que cumpre o propósito, né? Tipo assim, o que o filme quer? Ah, ele quer te divertir com uma comédia boba. É. E ele consegue, fácil. Exatamente. Exatamente. Acho que, na verdade, a birra que a galera tem com ele é que ele interpreta o mesmo personagem em todo filme. É, ele é ele em todo filme. É tipo, meio bobão. Daí tem uma menina que ele gosta. Ele só muda, eu pego mesmo os amigos dele e muda. Às vezes o amigo dele é o idiota, depois é o outro que faz o idiota e se conternando os idiotas, assim. E eu acho muito legal, assim, cara, que o Adam Sandler sempre trabalha, a maioria das vezes, com as mesmas pessoas, né, cara? Acho que se eu fosse ator, eu ia fazer isso. Chamava meus brothers pra gravar. Eu falei, vamos gravar aí. Você sabia que o Gente Grande... Você sabe essa história, como ele produziu o Gente Grande? Não, não. Ele queria tirar férias. Caraca. Não sei se isso é... O que eu ouvi aí... O quão verdade é, né? O quão verdade é, mas eu ouvi várias vezes isso aí. Que ele queria tirar férias. Aí ele chamou aquela mesma galera, os amigos, o Chris Rock também. O Chris Rock. O Chris Rock falou, vamos viajar e a gente já faz um filme. Nossa, imagina. A vida desse cara é isso, cara. Que tesão, né? Não, muito massa. E é um filme também que diverte, é engraçado, é os quatro lá. É os quatro. Os caras fazerem, provavelmente, muito daquilo eles fizeram o real, né? De ficar sentado, tomando cerveja e falando do passado. E deve ser massa que os caras nem interpretam, né? Não interpretam, os caras só são eles. É, eu sou dessa teoria, cara. Eu acho que esses caras nem interpretam. Ele só é o que ele é mesmo. Acho que só o Rob Schneider, que sempre faz um papelzinho mais caricato no filme dele. É. Você vê ali no... Ele vem de gigolô, né? É, meio de gigolô. Gigolô pro acidente. Capiru, gigolô pro acidente. Também no Anderson ele faz aquele... Como se fosse a primeira vez, ele faz aquele... Que tem a cicatriz. A cicatriz do tubarão. Cara, eu nunca esqueço. É muito bom. Muito bom. Ele sempre é mais caricato, mas o resto parece que é sempre os mesmos. É, os mesmos e faziam do mesmo papel. Mas assim, é um negócio que funciona, cara, eu acho. A receitinha dele... Bom, vai dizer que ele tá errado? O cara tá bilionário. Nossa, não. Começou sozinho, o cara de stand-up, fazer o que ele fez. Nossa, não. O Daniel Gentili aqui tá no mesmo caminho, né? Você se ligou? Ele fez aquele... Da loira do banheiro, né? É. E fez o pior aluno com a galerinha dele. Ele é sempre a galerinha dele, mesmo caminho. Ele tá no mesmo caminho da dancinha. Ele vai virar uma dancinha de brasileiro. Vai. E pelo menos o filme dele tá vendendo, né? Pelo menos ele fatura alguma coisa. Ele banca e ele fatura. O que a gente tava conversando muito aqui. Que o cinema nacional é muito limitado, cara. É uma cabeça europeia. Esse filme cult. Nada contra. Não vai me hatear. Mas não dá grana, cara. Se não tiver o Blockbuster, não dá grana. É, o Brasil precisa ter... É que nem a gente tava... De novo, né? A gente já teve essa conversa. Mas assim... O que o Brasil precisa fazer é lançar os Blockbusters e juntar uma grana. E falar assim, mano, agora a indústria tem grana pra bancar. Tem grana. O que você quer fazer? Agora vamos fazer os cults. Vamos fazer um negócio mais ali. Mas que nem você falou, é muito do cinema europeu. Até você falou, você teve uma vivência disso. É. No cinema, quando eu produzi cinema, e eu vou ser bem sincero, eu produzi longa, até que tinha nome, sabe? Eu fiz dois longas que tava o Leandro Firmino, que fez o Zé Pequeno do Cidade de Deus. Bom, então... Não é, né? Você fala, não é um filme que não tem ninguém, Murilo Rosa. Eu fiz alguns filmes que tinham uma galera, assim, que tinham certo peso. Alguns atores, atrizes, que tinham peso. Cara, mas o filme é muito ruim, cara, porque a ponto de eu não conseguir assistir. Cara... Sabe? Você não sei se você fala, meu, você vai passar no Intercine. Lembra no Intercine? Agora vai às quatro da manhã, porque não tem nenhum apelo. A história é rasa. Aí você vê o diretor atuando ali, pegando um livrinho de arte pra fazer enquadramento de cena. Pirando. Eu não sei. Sabe o que eu acho, assim? Você pega os diretores que têm essa mão ali, e é um negócio natural. Aí quando você pega um outro diretor e fala, cara, eu quero imitar esse cara. Entendeu? Aí qual que é o enquadramento que o Kubrick usa? Quero usar o enquadramento do Kubrick. E daí fica um negócio meio... Sem estilo. O cara faz uma miscelânea de diretores. É isso, cara. E não fica o negócio... Ele não tem o signature dele, assim. Ele não tem a assinatura dele. Ele fala assim, pô, esse filme é do tal cara. E o que eu reparei muito, né? Quando eu circulei em cinema, que a maioria dos diretores de cinema não tem nenhuma experiência técnica. Posso estar falando uma grande... Estou falando o que eu vivi. Sim, o teu time ali. Meu time, o meu momento que eu convivi com esse... Já faz tempo. No cinema nacional, nessas produções mais cults. Nunca fiz Globo Filmes ou coisa do tipo, que também pra mim... Ando Leandro Rassun salva bem, mas o resto... É, e é um negócio... Por causa dele. Escrachadão, né? Escrachadão. É outro tipo de... É, é que nem o Fábio Porchat. Você entra num filme, ele segura o filme sozinho. Apesar que tem a série deles que é bem legal do Porchat, o Homens da Amazon, bem boa. Você nem bota uma fé que é produção nacional. Esse é o tio. Não assistiu. Cara, você fala, mano, isso não é nacional. Isso é gringo. Caramba. É animal as atuações, roteiro, a estrutura, a direção. É fudido. Mas depois dá uma olhada na Amul. E aí, o que eu percebia? Que nenhum desses diretores... Eles são diretores assim, tipo... Ah, sou diretor. Formei em cinema, sou diretor. Não tem uma experiência técnica. Nunca um ou outro passou por produtor, mas assim, passou muito pouco tempo. Como é que eu via que o diretor... Se tornava diretor aqui no Brasil, muito diferente da gringa, da indústria, que é lá nos Estados Unidos. O cara escrevia... Como é que o cara virava diretor aqui? Meio esquema tarantino. Roteiriza. Apresenta o projeto numa produtora credenciada da Ancine. Apresenta o projeto. Começa a fase de captação. Se tem o dinheiro, ele vai lá e dirige. Ele vira diretor assim. Caramba! Não é um... Tipo, contratar um diretor. Não! É o cara que escreve, ele tem uma ideia, ele é um monte de livro. Eu vou dirigir. Eu vou roteirizar e eu vou dirigir o meu roteiro. É daí... Falta experiência, né? Falta experiência. O cara nunca produzir o filme, o cara não tem uma bagagem de cinema, de produção, né? De vivência de produção. Não sabe conversar com o diretor de fotografia, não sabe coordenar uma equipe. O diretor tem que coordenar uma equipe? Total. Total. Quando eu fazia o filme de publicidade, eu coordenava uma equipe de 20, 30, 40 pessoas, na TV também. Então, e tudo é nas suas costas. O diretor, eu reparava muito no set, que o diretor, meu, ficava só viajando, não sabia nada. Todo mundo se movia. Mas cadê aquele enquadramento da sequência Fibonacci, tá? É, é, é. O cara via, a proporção áurea, eu quero isso. Eu quero isso aqui, eu quero umas viagens. Aí você vê que não tem como, essa receita que funcionou aqui, e eu percebo que é isso. Porque roteirista, porque às vezes o cara é até bom roteir, mas ele não sabe dirigir. Aí ele entrega um conteúdo ruim. Não sei se mudou. Então, eu, eu, é que na verdade todo mundo tem um preconceito com o cinema nacional, né? Eu tenho todos. Então, é, você ainda viveu a parada. Mas eu vejo a muita galera de fora, tipo, ah, mas o filme é ruim, é brasileira, já é ruim. E cara, eu tive a oportunidade de gravar um podcast com, até comentei, né? De novo, podcast fora das câmeras. Que é o filme Clube dos Canibais. É um filme nacional, que eles fizeram uma ação no Brasil ali. É, não lembro de nenhum nome global, assim, que tava no filme. Enfim, não lembro, assim. E aí a gente conversou com o diretor e com o ator principal do filme. Que interpretava um político lá, enfim. E aí, cara, nesse papo, eu consegui, tipo, tirar muito esse preconceito de algumas coisas, porque o cara mostra como que é a realidade do negócio. E é, tipo assim, orçamento ridículo, que é o que dá. Às vezes, até o cara pega dinheiro dele mesmo, né? Não tem um patrocínio, às vezes. É, e aí, cara, você vê que muita coisa é dificuldade disso mesmo. Não é que o cara não quer fazer um negócio bom. Às vezes, ele não tem nem orçamento pra fazer um negócio bom. E aí, cai nessa, cara. de fazer um negócio com o que dá. E aí, fica mais ou menos. Sim, natural. Quando você faz com o que dá. E esse filme, assim, ficou muito legal algumas coisas, porque eles usaram muito efeito prático. Muita coisa, assim, tipo sangue ali, a hora que bate com o machado, explode o sangue e tal, a bolsinha de sangue ali. Então, esse efeito prático deu uma cara pro filme legal. mas diferente, por exemplo, de, sei lá, outro filme que daí saiu agora, que dele já é um pouco assim. O roteiro já não é tão bom, nacional. É, agora. Falei agora, mas faz um tempo já. Que é aquele filme do Kaisar lá, que ele é um prisioneiro, você chegou a ver. Carcereiros. Cara, eu parei muito de ver. Tipo, eu sei que teve aquele outro filme, Bacurau, não assisti. Cara, é muito bom Bacurau. Eu escuto todo mundo falar que é bom, mas eu vou com preconceito, cara, desculpa. E sabe o que é legal do, já puxando Bacurau, ele tem uma identidade muito própria, cara. É muito Brasil aquilo lá. Ele, tipo, é uma cidade, entre aspas, fictícia lá, que rola umas coisas, sem dar muito spoiler. Mas, assim, você acredita naquilo, você realmente acha que aqueles atores... Cara, no começo do filme eu tive uma estranheza assim, falou, cara, esses caras nem parecem ator, cara. Tipo, é umas pessoas aleatórias, assim, tipo umas tiazinhas, sabe? Tipo, uns caras aleatórios. E é o objetivo do filme ser isso, porque é pra mostrar mesmo a realidade daquela cidade do interior ali, meio sertão, do nordeste e tudo mais. Então, esse filme funciona muito. Mas, voltando pro Carcereiros, é um filme muito bem produzido por ser brasileiro. Cara, tem cena com helicóptero e tiroteio e desce uma equipe, tipo, meio soate. Você fala assim, caramba, filme brasileiro? Só que aí tem todo um rolê por trás de grama também, Tipo, a Globo envolvida, entendeu? O Kaysar lá, rolê do Big Brother e tudo mais. Então, esses caras têm uma visibilidade. Diferente de um cara que se forma e fala, quero fazer um filme legal aí. É, mas é uma grande... Não, mas às vezes o cara consegue, porque ele vai numa produtora, porque eu fui meio que sócio numa produtora de cinema, que era só de cinema. massa. Entendeu? A produtora não tinha dinheiro, mas como é que a produtora vivia? Foi a minha briga, foi sair da sociedade por conta disso. Porque chegava o... Eu tive várias brigas com esse meu sócio, assim, por conta disso, porque chegava os roteiros, e ele, pô, o cara roteiro é meu amigo, cara. Ah, entendi. Ah, e não sei o quê. Eu falava, bicho, pelo amor de Deus, a gente não vai ganhar dinheiro nunca. Porque como é que... Captava lá um milhão, a produtora ficava tipo com 10%. Nossa, sabe? E nunca captava um filme de um milhão, eu tô dando exemplo. Sim, 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 não. A captação, tipo, era 70 mil, era os curta, teve longa de... Teve longa, acho que um longa que eu fiz, que foi 600 mil reais, e foi muito, entendeu? Então, a produtora fica com 10%, acho que da captação, não, eu posso estar falando que faz muito tempo. E... Eu achava que eu falei, cara, mas a gente tem que fazer filme de bilheteria. Pega alguém que faz um roteiro, seleciona, faz que nem o produtor executivo americano. Ela pega o roteiro. Eu fico perguntando, por que que a gente não consegue fazer a mesma merda que lá? É só CTRL-C, CTRL-V. É só entender como funciona. Aqui não sabem vender filme, foi aquilo que eu te falei daquele filme da Ingrid Maranhense, tava no cartaz no dia dos Vingadores. Não, não tem, cara, vai competir nunca. Porra, mano. Não compete nunca. Não, não tem uma publicidade. Você chegou no cinema, por que você tá indo no cinema? Pra ver Vingadores. Aí tem lá, sala 1, Vingadores, 2, Vingadores, sala 4, de pernas pro ar. Era isso. É isso, né? De pernas pro ar, Vingadores. Vingadores e uma de pernas pro ar. Cara, vazia, assim, as moscas. Vai fazer igual aquele do, que teve aquele filme do pastor, lá que ele comprou a cadeia lá. Vai ficar ridículo. Você entendeu? Não, e sabe o que é louco que o brasileiro não entende? Até os americanos falam assim, cara, vai lançar Vingadores, eu não vou nem lançar meu filme essa semana. Exatamente. E mesmo que seja um filme bom. Vou segurar, não vou entrar na... Nossa, não tem como brigar. Se lá, se eles mesmo lá não se brigam, por que que o brasileiro vai querer meter um filme ali, de pernas pro ar, tipo? Infelizmente, a gente, aí todo mundo pode criticar, mas a gente consome pra caralho Netflix, Amazon, cinema gringo, americano, Hollywood. A gente consome, todos, comédia, qualquer coisa, né? A gente consome a rodo. E aí na hora que a gente fala do cinema nacional, e a gente fala, vamos fazer igual? A galera, não, é arte, não, não sei o que. Pô, por que não? Porque aqui se trata como arte, na minha cabeça, tá? Sim, vou reforçar, na minha cabeça. Essa é a nossa, foi a que a gente foi na discussão. Na minha cabeça, ela trata muito como arte, porque tem essa essência europeia, e não como um negócio. O americano pensa como um negócio. O cara pega o roteiro, não sei se você sabe como é que funciona lá, exatamente, o que eu sei. O autor executivo recebe o roteiro, recebe um monte de roteiro, de vários roteiristas, por isso que tem muito roteirista nos Estados Unidos. Nossa, teve até aquela greve, né? Teve até aquela greve. Tem muito roteirista, então o roteirista lá é uma profissão, mas é uma profissão meio freelancer de risco, pelo que eu entendo. O cara faz o roteiro e manda para os estúdios, os estúdios recebem pilhas de roteiro por dia, e tem uma equipe que só lê roteiro, uma galera que faz a peneira. Aí quando eles veem que é mais ou menos o que o estúdio está buscando, eles passam para o outro executivo já o resumo, tem meio 400 esse mês, tem três que dá um suco. Dá o suco. Aí o produtor executivo que é o que banca, que é o chefão do estúdio, ele lê os três e fala, beleza, esse aqui dá para produzir, esse aqui se eu gastar, dá para eu gastar, ele faz essa conta, dá para eu gastar 30 milhões de produção, mas se eu gastar mais 30 de publicidade, se eu chamar tal atriz vai funcionar, se eu chamar tal ator vai funcionar, e se eu chamar tal diretor vai funcionar. Não, é muito isso. O cara faz a conta, ele fala, eu consigo com a publicidade lucrar, é um produto, eu gasto 60 milhões e eu posso pelo menos dobrar esse investimento. Isso que a galera não faz aqui. E não, fora que marketing nem bem serve, os caras gastam uma grana com marketing. E larga, e a partir daí começa a produção do filme. Aqui não, aqui é completamente oposto. É tipo assim, ah, eu escrevi, quero dirigir, vou chamar meu brother. Vou chamar meu brother, vou botar em uma produtora que aprove, vou captar, às vezes o cara tem que ir. É. Tem que ir. Então, isso é uma parada até que no nosso canal, lá em que discute bastante, e, por exemplo assim, vou dar o exemplo da DC, assim, por que que a DC não funciona? E de fato ela não funciona, cara, só você compara. Não funciona. E desculpa, bota as duas junto com a Marvel, cara, elas são produtoras de filme. Não tem como. A Marvel tá anos luz da DC, entendeu? Mas por que? Porque tem o dedo da Warner por trás lá, tem os executivos, cara, a gente faz o que quer. E é fogo, porque assim, dá bilheteria o troço. Dá, eles tão lucrando. E se o objetivo do cara é ganhar dinheiro e tá dando bilheteria, faz qualquer coisa. Ah, entrega. Aí tipo assim, rolou a polêmica lá, ferraram o Snyder, com aquela parada, tipo, tiraram o cara lá, e botaram o... Ô, Joss Whedon? Que colocaram? Que dirigiu o Liga da Justiça lá, que ficou uma merda. Joss Whedon, é isso? Por quê? Eles tiraram o Snyder Cut, botaram o Joss Whedon, ele fez um outro filme, e deu bomba, ficou ruim. Deu uma bilheteria, porque a galera queria ver. É, fica curioso, porque eles sabem fazer marketing. Porque eles sabem fazer marketing. Pô, quem não quer ver o Batman, o Superman, não sei não. E aí é uma decepção, entendeu? Só que por quê? Mas deu dinheiro, cara. E, cara, a gente sempre bate nessa parada do por trás ali. Às vezes a culpa não é do diretor. O diretor quer fazer o que? Um negócio massa. Ele tem uma ideia, aí a produtora vem, tipo assim, ah não, os fãs falaram que, sei lá, que nem aconteceu no Esquadrão Suicídos. Ah, o filme tá muito sombrio. E tava na época do Guardiões da Galáxia. Aí o que eles fizeram? A produtora foi lá, meteu a mão e fizeram um filme similar ao Guardiões da Galáxia. Toda hora tinha uma música, tipo Eminem, aí Queen, e não sei o quê. E ficou tipo uma coxa de retalhos, assim, de música. E nada funcionou, porque não tinha um propósito, entendeu? Exatamente. Mas por quê? Porque a produtora falou, não, eu quero. A galera falou que tava sombrio, então faz um negócio mais amigável ali, tipo family friendly, assim. O que eu sei também, isso é de convivência com galera que frequentou lá, trabalhou algumas coisas, que pouquíssimos diretores, pouquíssimos diretores de lá podem entrar na edição pra interferir no filme. Cara, isso é verdade. Isso é verdade. Tipo, só os picudos, tipo Tarantino, Tarantino é meio ele. Que ele fizer o que quiser, é só os caras, Nolan, Scorsese também. Scorsese, é só esses caras que entram pra finalizar o filme. A grande maioria dos diretores lá, meu, teu trabalho é fazer, dirigiu no set, tchau, vai pra casa, teu trabalho é perfeito. A edição é o que vou... É o produtor executivo. Quem manda é o produtor executivo. E a edição fala muito, né? É tudo. E todo mundo acha que é só o diretor que manda. Não, não. Não é. Ó, até dando um exemplo, né, como não vai sair hoje o podcast, né, e tem embargo ainda pra falar do filme, mas o filme que eu assisti hoje lá, cara, que é o... Caminhos da Memória, é exatamente isso, cara. Parece que é uma mulher, a... Lisa Joy, Lisa Joy? Acho que é Lisa Joy, que é a menina do Ashford, da HBO, a diretora. Ela quis fazer um negócio muito bom, só que na hora da edição o filme não funciona. Porque o filme não tem um tom. Ele é pra ser um sci-fi. Resumindo, básico, o filme tem uma tecnologia que o cara consegue acessar uma memória pra você. Então, por exemplo, assim, você tem um cachorro e esse cachorro morreu. E você quer reviver o teu último momento com esse cachorro. Você vai lá, entra numa banheira de água, ele coloca lá um aparelho em você e ele te... Ele é como se fosse um hipnólogo. Ele vai falando assim, ah, agora você vai relembrar o último momento, tal, tal. E daí, automaticamente não, daí você vive aquela memória. A premissa do filme é esse. Só que o filme não consegue ser num filme de sci-fi e ele acaba finalizando só com um filme de romance qualquer. Entendeu? Então, assim, volto no ponto que você falou da edição. É exatamente isso. A pessoa tem uma ideia, ela quer fazer um filme e o que você falou é verdade. Tipo, a pessoa fala, bom, é esse meu filme e eu quero fazer isso. Tudo bem, agora vai pra casa. Vamos editar ali. É, aí chega lá e os caras... E aí o cara assiste o filme e fala, cara, esse não é meu filme. Como, por exemplo, o James Cameron e é um exemplo que eu falo muito, que eu dou muito exemplo quando eu tô nesse tipo de discussão. Não sei se a gente chegou a falar nesse momento. O James Cameron, vamos ser frio, Avatar, a bosta de filme. É um filme muito ruim. É uma sessão da tarde. Agora eu, como cineasta, vou falar, nunca assisti Avatar. Nunca assisti Avatar? Nunca assisti. Cara, assisti... E nunca tive vontade, cara. Então, é... Hã? Então, mas é porque ele tem toda essa questão do visual, né? Eu lembro disso, porque já é velho Avatar. Quanto tempo tem? Avatar é velhão. Ah, cara, já tem um tempo. Então, eu lembro... Eu lembro de viver a história do Avatar. Porque eu lembro de ter essa decepção. Assistir uma vez o Avatar pra nunca mais. E eu gosto de rever várias vezes o mesmo filme. E aí, o que eu perguntei? A percepção que o James Cameron é muito foda. Eu sou fã dele por isso. O James Cameron, ele não vende um roteiro, um filme foda. Ele vende uma produção magnífica. Ele fez isso com o Titanic. Sim, sim. Ele fez isso com o Titanic. Ele vendeu uma super produção. E o Avatar, a mesma coisa. Foi assim que saiu o Motion Capture. Eu lembro direitinho, cara, ele passou um ano soltando na internet, em programas de televisão americana, brasileira, o making of do Avatar. Meu Deus. Os atores com o Motion Capture. Ele já criou o hype. O hype foi aí. Ele vendeu a tecnologia. Eu lembro dele ir nos talk shows da época. Eu não lembro qual que eram os gringos. Ele chegava nos talk shows com a câmera 3D que ele desenvolveu. Era uma câmera aqui e uma aqui. Ele fez uma câmera. Ele mesmo montou. Porque ele é engenheiro, né? Sim, sim. E aí ele pegou e ele ia nos talk show com a câmera. O Avatar foi dos primeiros filmes que fez dele. E com o Motion Capture. Foi o primeiro, acho. Foi o primeiro com o Motion Capture. E aí ele, não, agora eu consegui chegar nessa tecnologia. Eu tenho esse roteiro muito antes do Titanic. Papo furado. Tinha porra nenhuma. Aquele roteiro qualquer Mongo de Hollywood escreveu. Ele só botou a tecnologia dele e fez o marketing durante um ano. Criou o hype. E o filme deu recorde de bilheteria. E até eles fizeram, né? Agora... Assiste, você vai ver. Filme de sessão da tarde. Não, eu imagino. Cara, nunca me... Esse filme nunca me pegou, cara. Nunca me gerou um... É que eu acho que você não prestou atenção... Que idade você tem? 30. 30? Nossa, não é muito mais... Eu divido uns 20. É. Na época. É de 2011, eu acho. É isso, né? É. Cara, eu lembro de acompanhar todo esse hype da galera. Eu quero ver Avatar. Isso eu lembro, cara. Isso eu lembro, mas isso não me pegou. Ah, cara, Avatar... Cara, quando eu vi isso, eu falei, cara, eu não quero ver esse filme. E nunca vi, nunca tive vontade pra ver. Eu não sei se eu vou ver ainda. Um dia eu vou ver, porque, enfim, é um filme que, quer ou não, por mais que seja, sei lá, o roteiro ruim, a história ruim, ele marcou uma história e ele, né, tipo motion picture lá, o negócio. Você vê que logo depois... Ele é um importante, ele tem uma importância. Tem uma importância. Que nem o Matrix. Que nem o Matrix? Que nem o Matrix. Você pega ali o... Ele fez, logo na sequência, ele fez um outro filme. Que era de mergulho, porque ele é mergulhador, o James Cameron. Não sei se você sabe. Não, não. Ele é mergulhador, assim, tipo, foda. Caramba. Ele mergulhou nas fossas marianas com o submarino. Nossa, caramba. Ele é fanático por mergulho. Ele fez um filme relacionado a mergulho. Nada de tecnologia, roteiro muito fraco. É o roteiro que ele segura como diretor. Cara, ninguém nem lembra desse filme. Você nem sabe, né? Não, não faço ideia. Qual o nome? Não é aquele point break, não? Não, não, não. Não sei o nome, mas não é point break. Ele é um que... É uma história que os caras vão mergulhar, fazer uma expedição, mas é tudo mergulhador profissional e expedição científica, acho. E eles ficam presos numa gruta, acho que até a gruta, não sei o nome. E desaba, eles ficam presos, eles têm um tempo pra escapar... Meu, assim... É, nossa. Uma bosta. Já viu esse filme? Nossa, é muito ruim. Mas é ruim com força. Cara, eu não... Esse eu não conheço. E cara, eu sou muito assim de... Eu gosto de pegar um diretor assim e ver tudo do cara. Ah, entendi. Você gosta de pegar o diretor e destrinchar o cara. E cara, e ver tudo que esse cara já fez, cara. E aí que eu vou criando o meu... E eu faço isso pra música também, cara. Eu até... É... Até é engraçado isso. Geralmente quando eu vou escutar... Eu não consigo mais escutar música aleatória, assim, sabe quando você coloca na playlist? Eu gosto de escutar um álbum. Então fala uma banda, eu quero escutar aquele álbum naquela banda. Puta que paciência. São quatro músicas que prestam e vai estar chato pra caralho. Então, dependendo do artista, é tipo isso, né? Mas eu acho que... Eu não sei, eu acho que cada álbum e cada, sei lá, cada tipo filme conta um pouco daquele momento do diretor e o momento da banda também. Então eu acho que... Por exemplo, falando da música, né? Nossa, eu falo muita coisa, mas eu vou misturando os assuntos. Não, eu também. Eu sou alertado. Estão em casa. É, então. E aí eu acho que o da música, por exemplo, você pega um álbum, eu acho que do início ao fim ele conta uma história e fecha ali. O outro álbum já é outra história, é outro momento da banda, talvez outro estilo daquela mesma banda. E o do diretor eu acho isso, cara. Então, assim, eu pego um diretor que eu gosto e destrincho ele, cara. Pego lá do primeiro filme, cara, se ele fez curta, eu tento pegar isso, é meio difícil achar algumas coisas. Sim. Mas, cara, tipo Tarantino, assim, cara. Eu já assisti até o True Romance lá, que tipo meio que o primeiro filme dele lá, que ele faz em colaboração lá, tem o Tim Roth também, que sempre tá nos filmes dele. E eu gosto de destrinchar o cara e pegar todos os filmes do cara e assistir. Só que isso daí me gera um... Me gera um hype, assim. Quando ele vai fazer qualquer coisa, eu falo, meu Deus, vai ter um filme de tal cara. E eu já fico, caramba, vai ser foda, não tem como ser ruim. O último filme que eu fiquei hypado, assim, foi o Once Upon a Time in Hollywood, do Tarantino, e o Irlandês, cara. Porque eu sou muito fã dos curtir. O que você achou desse filme? Do qual? Uma vez Hollywood. Eu gostei muito, cara. Então, você não gostou? Eu odiei. Cara, eu gostei muito, cara. Eu fui no cinema ver. Porque eu curto muito. O Tarantino, eu acho, ele um gênio. Mas o Tarantino é engraçado. Eu já assisti todos os filmes dele. Todos. Cães de aluguel, todos. Todos são fodas. Mas eu não assisto de novo. Eu me canso. Sério? É. Me canso. Então... Acho que eu assisti duas vezes o Pulp Fiction, só. Não, eles são os filmes mais pesados, assim, até com relação... É muito diálogo. Muito diálogo. Não, ele é muito... Por exemplo, o mais gênio dele é o Bastardo dos Inglórios. Eu acho que aquele filme é impressionante. Eu gosto muito. É impressionante. Mas pra mim, o que ele acertou no Bastardo dos Inglórios, na minha concepção, ele errou... Juro por Deus. Eu entrei... É, Tarantino. Eu não imaginava que o filme tinha quase 3 horas de duração. Eu cheguei a ponto de no meio do cinema... Eu já achei o filme que tava meio vazio. Eu abria o celular aqui, aí no Google, pra ver a sinopse, pra ver quanto tempo durava o filme que eu queria ir embora. Nossa. É, eu gostei bastante, cara. A gente tava aguentando mais. Só o final, que valeu a pena. O final, o desfecho, né? É sempre assim, a maioria dos filmes do Tarantino, você vai ali, diálogo e tal. Eu gostei bastante, cara. Mas eu acho que com certeza ele tem um filme muito melhor. Muito melhor, muito melhor. Mas assim, eu acho que eu gostei bastante, assim. E outra coisa também que eu achei que foi meio... Tipo assim, o Brad Pitt ter ganhado como código juvante. É, irado, né, cara? É, ele é foda. Ele é foda. Eu acho o Brad Pitt foda. E eu acho muito massa do Tarantino, cara, porque ele... Ele consegue te contar coisas sem contar. Sabe? Ele consegue te dizer que aquele personagem do Brad Pitt tem uma história. Talvez ele... Não sei se você lembra, mas talvez ele tenha matado a própria mulher lá. E isso no filme é só jogado, assim. É só jogado. Então assim, o Tarantino... E isso é muito foda. O Tarantino não precisa sentar e falar assim, cara, vem cá, ó. Mais positivo. É, tipo, ó, vamos mostrar o início dele. Ah, o Cliff Booth fez isso, aí ele casou, teve a mulher, matou a mulher. Ele não precisa falar isso. Ele só te dá umas frases pequenas e você já consegue entender o personagem inteiro do cara. Desconexa. O cara não era em diálogo. Ele solta alguém falando, comentando, né? É isso, cara. E aí, falando do autoexplicativo, puxando outro diretor que eu gosto muito, é o Nulan. Eu também. Danilo é o seu fã. Só que o que eu... Se eu tenho uma crítica, né, eu como, né... Cara, quem sou eu pra falar? Aquela violência, quem sou eu pra falar? Mas uma coisa que me incomoda um pouco é ele querer explicar muito, cara. É, expositivo, né? Ele tem uma hora do filme... Todo o filme dele, pode reparar, toda hora do filme dele, de um filme dele, ele para e fala assim, cara, vem cá, senta aqui. Ó, a viagem no tempo é assim, é assim, é assim, assado, tal, tal, tal. Todo o filme dele tem essa explicação, que eu acho desnecessário, porque eu gosto de imaginar coisas, eu gosto de ter a minha própria teoria. Por exemplo, cara, quando eu assisti Interestelar a primeira vez, eu fiquei enlouquecido, eu já assisti umas oito vezes. Ah, eu fiz dessa também. Só que é o seguinte, eu só entendi, nem com a exposição dele no filme, que eu sei que ele é expositivo, eu consegui entender. Sério? Eu tive que ver filmes, filmes não, vídeos no YouTube de crítica explicando o final, porque eu não tava entendendo aquela porra. Não, e você tem que ter uma base também meio científica, você tem que manjar um pouquinho, tipo, de, sei lá, de teoria das cordas, buraco de minhoca, você tem que entender. Tem que entender, você tem que ter um pouquinho... Tem que ter uma base. É, e ele... Aí depois se alguém te explica de fora, você assiste, você fala, caramba, ele foi bem expositivo, aí você entende. Exato, exato. Não, ele para pra explicar o filme. Ele para pra explicar. Você assistiu o último dele, o Tenet? Não assisti ainda, tô louco pra ver, eu esqueço desse filme. Cara, é muito bom. Pra mim, acho que é o meu filme que para lá, que é a menina, é uma das mulheres lá, explicando pro protagonista do filme o que que tá acontecendo no filme, sabe? Que é automaticamente pra você, telespectador, entender o que tá acontecendo. É, eu precisaria. Eu não tenho essa imersão que eu consigo sacar uma coisa que não tá muito bem explicada. Não, mas tem coisas que é impossível sacar, né? Tem coisas do Nola ali, você assistiu o... Aquele do... Do sonho? Do ilusionista lá. Ah, sei. O grande truque. Esse filme, cara, eu jamais achei que... O final do filme pra mim é um... Não, animal. É absurdo. Não, esse aí não... Cara, se você adivinhou, parabéns. Não, não adivinhou. Você tá mentindo. Não, tipo assim, a galera que fala... Não, eu saquei o animal. Ah, eu saquei, cara. Mentiroso. Mentiroso. Não sacou nada. Não. O plot twist é fudido daquele filme. Cara, é absurdo. E também envolve uma outra... Tipo, um outro rolê científico daquela... Daquela gaiola que eles tão lá. Então, assim, o Nolan tem esse embasamento científico. Mas, assim, eu concordo que... Se ele não explicasse, não ia talvez fazer tanto sucesso. Eu acho. Eu também. Eu também acho que não. Porque ia ficar um filme muito difícil de complementar. Porque o Nolan atinge todo mundo, eu acho. Todo mundo fala... Não, Interstellar é legal. Mesmo a galera que não curta esse tipo de filme. E não entender o filme. Porque o filme tem uma puta trilha, é bem dirigido. Tem um drama foda. Meu Deus. Qual o nome daquele ator? do... Matthew McGonig. Cara, que ele abre o vídeo lá depois de 20 anos sem ver a filha. Meu Deus. Cara, aquilo lá do Toyship. Não, é absurdo. Não, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Então, assim, ele precisa ter porque ele atinge todo mundo, entendeu? Ele atinge... Diferente, por exemplo, assim... Sei lá, você pega o Kubrick, por exemplo. Que pra mim, é um puta diretor absurdo. Mas não é todo mundo que assiste e fala Nossa, gênio. A maioria da galera que assiste e fala Vou rolar uma treta com você. Você não gosta do Odisseia no Espaço? Eu acho aquilo E vários caras... E eu já vi cara de crítica de cinema. O cara lá do Pipocando. Qual o nome dele? O Rolandinho? Não, outro. O Bok. O Bok. O Bok acho um saco. Eu acho que, se não me engano, até o Otávio Gach. Do Senso 8? Não, é... Super 8. Super... Nossa, Senso 8. Cara, não tira o mérito dele de toda a tecnologia que ele aplicou tipo Star Wars. Então, eu gosto desse filme por outros motivos. Que filme chata. Não, assim, é um filme que até hoje eu não entendo. Se você perguntar pra mim o que é, eu falo, cara, não sei. Eu também não sei. Ah, beleza. Caiu o monolito e aí no final... Infelizmente. Cara, assim, ó. Caiu o monolito e aí no final tem um bebê. Você fala assim, o que que é isso? Não, exato. Assim, eu não entendo o filme até hoje. Cara, é muito louco. Mas o que eu gosto é tipo assim, cara, como que ele conseguiu fazer esse filme nessa época? É tipo pirâmides pra mim. Exatamente. Entendeu? Como é que esse cara fez essa porra? Exatamente. Pode falar pra vó? Desculpa. Pode. Desculpa, desculpa. Aqui, o cara, ele fazia aquela cena da nave, é muito foda. Isso é muito foda. Cara, esse filme é de 68, velho. O que tinha em 68? Tinha nada. Tinha nada. Não, isso tem que tirar o chapéu, tanto que virou a trilha da conspiração que ele forjou a viagem da Lua. A vida da Lua, é. É isso. Cara, mas assim, você já assistiu, Lola? Você que fez cinema, formado em cinema? Não assistiu? Ixi, então tem que fazer o spoiler. Ficar 20 minutos uma cena de um macaco no começo do filme pulando num totem que você não sabe o que é, preto. É assim, ó, se você ler depois algumas coisas, tem uma mensagem ali, mas, cara, é aquela coisa meio filosófica demais, eu acho, entendeu? É, é recano aquele filme, cena lenta. É, esse filme é um filme difícil de assistir, mas eu gosto muito dele por conta da direção. É, porque, cara, eu acho que eu passei de níveis, assim, de gostar de cinema. Antes eu gostava de cinema, tipo assim, ah, me diverte, tô gostando. Depois eu comecei a gostar de outras coisas mais técnicas. Você foi se aprofundando pra... Fotografia, a direção, cara, coisa que eu gosto muito é quando tem cena sem corte, cara, que é plano sequência. Isso daí pra mim, cara, o filme pode ser uma merda. Se tiver um plano sequência pra mim, eu falo, cara, parabéns, sabe, tipo, são coisas que você vai, enfim, na minha mente, né, eu vou meio que evoluindo. Então hoje eu assisto um filme diferente, assim, eu já vou vendo outras coisas. Você já achou Baby Driver? Já. Aquele plano sequência do começo é muito foda. Cara, é muito bom, cara. É foda demais, cara. E... O ritmado com a música é muito foda, é muito foda. Cara, a trilha sonora tem um papel muito importante. Até a cena de tiroteio, né, quando eles vão atirar é a batida da música. A batida da música, cara, é sinistro. Então, isso é um exemplo de direção. Que é quase que a ideia é que seja 100%. Cara, o Birdman é um dos filmes favoritos, cara. Eu gosto pra caramba. A gente não vai se entender hoje. Eu não gosto de Birdman. Cara, eu acho muito foda. Pelo plano sequência, tecnicamente eu falo, mano, os caras foram muito fodos. Porque deve ter sido muito difícil de fazer. Você não gosta? Você acha... Não gosta? Eu acho muito bom esse filme, cara. Ah, bicho, o filme é velho eu já posso falar, né? O cara vê... Eu não entendi porra nenhuma daquele filme. Certo. Cara, então, mas é que tem um rolê por trás ali e fala muito sobre um pouco da indústria ali deles também. Sim, sim. Tem uma crítica ali. Inclusive o servidor que se fodeu depois do Batman, e o caramba. Cara, e eu acho incrível as atuações desse filme. Eu gosto muito do Edward Norton nesse filme. Ele tá monstro. E é muito foda mostrar ali tanto a parte... Por exemplo, eles estão gravando lá uma peça de teatro lá. Mostra ali, mostra o bastidor, né? É que, assim, tem uma... De novo, né? Tem uma filosofia por trás ali e se você não compra essa filosofia, aí o filme é uma bosta, entendeu? E isso é pra muito filme, cara. Tem filme que, assim, você precisa comprar a filosofia do cara a falar assim, estou mente aberta pra assistir esse filme. E essa gente até vai diferente. Mas eu entendo, assim, cara, eu juro, assim, os filmes que eu gosto e falo que eu gosto, eu já entendo por que a galera não gosta, entendeu? Você já sabe onde tá ficando. Eu já sei, entendeu? Quando você falou do Birdman, eu falei, ele não gosta do Birdman, provavelmente. E eu gosto bastante, mas eu já entendo por que a galera não gosta, mas eu também tenho meus motivos de gostar do filme, entendeu? É que você foi mais a fundo, né? Eu sempre vou mais a fundo nos filmes. Eu não gosto muito de ver a... Sei lá, eu gosto muito de tentar entender o que o diretor quer passar ali, às vezes. Mas cai num papo muito chato, cai num negócio muito chato, assim. E você só quer ver um filme? Cara, eu só quero ver um filme e me divertir hoje. Eu quero falar, esse filme é legal, curtir. Sabe qual a métrica pra eu gostar de um filme? Eu ver mais que uma vez. Entendi. Se eu ver mais que uma vez, é o filme Eu Gostei. Se eu não quiser nunca mais ver ele ou ele ficar esquecido, eu já percebi que pra mim o filme foi uma bosta. Eu tenho engraçado. Isso eu já vi, e eu vou falar, já vi mais de uma vez, muitas vezes, o filme do Adam Sandler. Então. Então, como se fosse a primeira vez eu já assisti uma porrada de vezes. Tudo bem que eu começo a assistir jogando um joguinho no celular. Entendi. Agora, sabe o filme que eu mais assisti na vida? Mais assisti na vida. Qual? E eu não vou mentir. Não é mentira. Você não vai acreditar, mas não é mentira. Foi de volta para o futuro. Eu assisti, eu devo ter assistido com certeza absoluta mais de 80 vezes. Acredito. Porque o que acontece? Acredito. Eu tinha, na época era VHS, eu chegava da escola, eu tinha gravado o 1. Eu chegava da escola todo santo dia. Chegava da escola, almoçava, voltava o de volta para o futuro 1 e assistia o de volta para o futuro 1 inteirinho. Assistindo mesmo. Todo dia. Pulava um dia assim, um dia não. Beleza, não sei o que, a coisa foi passando, não era tão fácil, tinha que alugar, era até meio caro. Beleza. O 1 assisti, acho que mais de 100 vezes. Quando eu tive meus filhos, meu filho começou a curtir filme, eu tinha aquele box com os três filmes do de volta para o futuro. Vem cá, vamos assistir um filme com o pai. Meu filho assistia todo dia, eu assistia todo dia com meu filho. Então eu assisti muitas vezes. Eu sei decorar as falas. É, então, eu tenho uns filmes também meio que eu falo assim, mas é muito disso, eu ia na locadora. Cara, tinha um filme que eu sempre alugava na locadora, era o Space Jam, o jogo do século. Porque eu sempre joguei basquete. Eu jogava basquete desde criança. Então eu tinha essa parada com o Michael Jordan. É divertido. E eu gostava de Looney Tunes e amava o Michael Jordan, cara. Eu gostava do Pernalunga, por exemplo. Então assim, cara, foi um filme que eu fazia a mesma coisa. Eu ia na locadora toda semana, ficava com a fita lá três dias em casa, todo dia, botava lá. Space Jam é um jogo do século. Space Jam. Space Jam é um jogo do século. E se novo, você assistiu? Cara, eu assisti, cara. Triste, né? Triste, cara. Eu não assisti, mas eu vi as críticas. Cara, eu não sei. Sabe, falta, acho que faltou a alma do filme ali. Faltou uma alma. O vilão é ruim. O que salva é os Looney Tunes. E é um puta touro o vilão, né, cara? É o... É o Máquina de Guerra, É o... Don Shadow. Don Shadow. Eu não sei o nome dele, mas ele é fodido, cara. Ele é bom, cara, mas assim, como o vilão ali, ele ficou ruim. E ele até, ele falou ruim, né? Ele falou mal, mas ele falou que... É porque, como é tudo computação gráfica, disse que ele ficou numa sala, assim, brincando sozinho, assim, e essa era a atuação dele no filme. O cara pegou um cachê pra comprar uma mansão nova lá em Valley Hills. Então, assim, nem ele falou que foi um saco gravar o filme, assim, porque ele ficou lá num... Nem no fundo verde, acho, deve ter ficado, sei lá, num espaço, assim, só mexendo, interagindo, porque é muito, sabe, o filme é muito... Apelaram muito, é. E falaram também, uma das maiores erros pegar, como é que é o nome dele, do jogador? Lebron James. Lebron, e metade do filme, ele é em desenho animado. Exato. Isso deu uma estragada, assim. Nossa, total. Aí lá no final, que você chega e fala assim, pô, agora é o jogo. Assim, eu juro, assim, do início até o jogo, o filme é legal, porque como eles, como é o bagulho da Warner, tem um momento do filme que eles pegam, eles vão pros mundos da Warner. Ah, então eles vão lá. Jovens Titãs, Liga da Justiça, Rick and Morty aparece também, que eu sou faz aço do Rick and Morty. É um fã service total. É um fã service. Aí chega na hora do jogo, cara, crap, o negócio é crap. É muito ruim, cara. E mesmo eu sendo fã, de basquete, gostar e Space Jam. Ser fã do Space Jam. Cara, eu achei, assim, o cara, o jogo ali, que nem a gente fala, a motivação do vilão não faz sentido nenhum, cara. É boba pra caralho. É qualquer coisa, entendeu? É qualquer coisa. É sempre qualquer coisa. Você fala assim, nossa, o cara não teve, eles não tiveram a, sei lá, sei, eles não sentaram pra conversar, e falaram, pô, vamos fazer um negócio legal aqui. Fala, cara, pega na nostalgia. É isso que a galera quer ver. Exatamente, pega quem assistiu lá, tudo que assistiu da War, lê tudo, mistura tudo, bota notificador e entrega. E aí volta quem tava discutindo sobre as produtoras, É tipo isso, cara. E foi o que, já vou falar, foi o que aconteceu com o Star Wars, cara. Exatamente. Virou uma entrega de serviço. De serviço, cara. Cara, o episódio, juro, o episódio 9. Eu fui na, eu fui na cabine. Do Mandalorian? Não, não, o episódio 9 do, Star Wars episódio 9, agora. O último filme da trilogia 9. A gente foi na cabine de imprensa, eu fui, cara, eu juro, esse filme eu fui na cabine, fui na pré-estreia, fui em duas pré-estreias, porque tipo, fui pro canal, né, pra divulgar e tal. Cara, a galera no cinema, assim, era tipo, parecia um, tipo um estádio de futebol, assim. Aconteceu uma coisa, não acredito, puta que pariu, eu não acredito que eles fizeram isso, e não sei o que. Cara, a galera tava pistola, assim, no cinema, cara. Cara, quando apareceu o Palpatine, meu Deus do céu, galera, cara, os caras saíram do cinema, cara. Teve umas 5 pessoas que levantaram e foram embora, cara, do cinema. Tá brincando. Juro, cara. Você assistiu o fã de Star Wars? Cara, eu não tenho sentido. Ele tava com a camiseta do Star Wars. eu sou fasaço do Star Wars também. Eu sou fanático do Star Wars, mas aquele filme, ele não tá assistindo. Você é fanático por todos os filmes até esse último. HQ, tudo. Não, eu gosto de tudo do Star Wars, só que eu sei reconhecer que ficou horrível. Mas assim, eu vou falar a minha... Eu sou fanático de fanservice, porque eu acho que eles quiseram pegar uma parada que tinha... Eles não tinham o que mostrar, eles pegaram uma parada que não fazia sentido. Eu vou dar a minha visão sobre o que rolou. Assim, o que aconteceu. Beleza, a Disney pegou lá episódio 7, né? Introduziu a Rey, os personagens antigos lá, Han Solo, Chewbacca, a Leia, ok. Muito legal o episódio 7, que é, na verdade, uma releitura do episódio 4. É a mesma coisa. E reconectar também a galera. E reconectar a galera. Achei legal. Aí o episódio 8, o que que eles fizeram? Que o... Como que é o nome do diretor? É o... J.J. Abrams? J.J. Abrams. É? J.J. Abrams? Não, o J.J. Abrams fez o último, né? Não, os três últimos, acho que. Não, teve um que foi um outro diretor no meio. Ah, tá, não sei. Eu sei que ele fez, ele já leva a nova aí. Eu acho que, na verdade, o J.J. Abrams fez só o 2. E o que que aconteceu? O diretor do segundo filme, do episódio 8, entendeu que... É... Pô, eu acho que já deu um pouco de Star Wars, assim, por mais que eu seja fã. Mas assim, você como muito fã, cara, você quer ver Skywalker ainda? Cara, tem N mil possibilidades pra explorar quadrinhos. Pô, Mandalorian foi uma sacada foda. Foi. Entendeu? Tem o universo inteiro pra explorar. E aí, no 8, o diretor entendeu isso. E ele quis seguir a vida. Tanto que no final do episódio 8, tem lá, né, a despedida do Luke, meio que ele morre. E aí, tipo assim, mano, a esperança, não é que a esperança morreu, a esperança renasceu em novas pessoas. E aí, pô, os novos personagens. E segue o baile com os novos personagens. Exatamente, segue a vida. Segue a vida com os novos personagens, dá um novo rumo. Pô, outro arco, outra família, outra história. E aí, o que aconteceu? O filme foi um fracasso, assim, de crítica. A galera, nossa, é muito ruim. Crítico não, mas os fãs, assim, sabe, da galera saudosista, assim, não, E o pior que foi esse filme, foi o que eu mais gostei. Então, exatamente, foi o que eu mais gostei da trilogia nova. Esse é o oito. O oito. E aí, no nove, o que aconteceu? A produtora viu e falou, pô, mano, não dá pra trabalhar assim. O filme foi alvo de pedrada ali e tal. Cara, vamos fazer um negócio pra trazer. E aí, do nada, ó o patino, do nada. Não é falado em nenhum filme. Que é o clone, né? Que é um clone e que é pai da Rey. Não, a boca. Plá de turismo, caralho. Cara, não tem sentido, entendeu? Não funciona esse filme. E aí, eles quiseram apelar na nostalgia. Pô, traz o Palpatine, que é um puta vilão. Mas, cara, já foi, velho. Já foi isso aí, tá louco. Segue o baile. Aí, o Mandalorian seguiu o baile, cara. Entendeu? E funcionou. E funcionou. Segue o baile, cara. Agora, beleza, vai ter a série que eu tô muito empolgada, do Obi-Wan, né? Mas também, é legal porque não explorou tanto, né, o Obi-Wan na... Nenhum dos filmes, né? Nenhum dos filmes. Ele mostra, ele é um cara ali, tá? Mas agora vai explorar mais, entendeu? Agora, já deu The Skywalker, entendeu? Já deu faz tempo. E eu gosto muito, cara. Eu sou muito fã também. Tem tatuado, as coisas do Star Wars. Mas assim, deu, entendeu? E a gente gravou um podcast que deu meio que uma polêmica, assim, da galera. Ah, mas Star Wars é vida, e não sei o quê. Que é uma galera saudosista, assim, tipo, um negócio intocável. E, cara, lá no nosso canal, a gente tenta, até das coisas que nós gostamos, tentar fazer uma crítica. Entendeu? Sim. Pega um negócio que você gosta muito, cara. E aí, fala assim, cara, vou ver os pontos. Deve ter algum ponto ali que foge. É o que você fala de ver cinema. Eu sei onde o filme não agradou o Daniel. Exato. Você consegue já saber que tem. E isso é muito importante, cara. Eu acho, assim, importante eu não sei pra quem, né? Mas pra mim é importante. Tem gente que só quer ver o filme, e se não gosta, gosta, não gosta, tá certo. Mas o que você falou do Burgeon, por exemplo, eu poderia ver de novo com o teu olhar. Aí talvez eu gostasse. Sim. Porque eu tô vendo a tua opinião, eu falei, pá, eu não pensei nisso. Sim, não, não, total. E pra vários filmes, na verdade. Até os filmes que a galera, puta, odeia, assim, tipo o próprio Odisseia no Espaço, assim. É um filme chato, mas assim, se a galera for com o olhar, assim, pô, vou ver... Pra caralho, é chato pra caralho. Bota pra caralho. É pra caralho. Mas se você for olhar com o olhar mais, pô, vou ver ali, é que... Tem gente que não se importa com isso, entendeu? Então é realmente, se você falar, ô, mas a fotografia é bonita, cara, foda-se a fotografia. Não quero ver a fotografia, quero me divertir no cinema. Exatamente. O Star Wars, por exemplo, eu tenho uma coisa dividida com o Star Wars. Meio que é amor e ódio, assim, não tão amor e tão ódio, mas é aquela coisa do tipo, cara, olhando friamente, ele é um... Desde os primeiros de George Lucas, eu vejo muitos problemas, olhando friamente. O roteiro, né? Exatamente. Já é um problema. É um problema, porque é bobo. Cara, é muito bobo esse filme. É bobo. É novela mexicana. É uma novela. Luke, eu sou seu pai, que ficou emblemático. A gente... É muito novela mexicana, bicho. Então, cara, as polêmicas, né, que eu falei lá, é tipo disso, assim, porque a gente realmente falou assim... eu voltei muito o nego me irritando nesse vídeo. Cara, mas assim, vamos ser sinceros, né, que nem a gente sempre fala lá no canal, cara, a gente ama Star Wars, a gente gosta, compra Star Wars pra caralho, mas, cara, vamos ser analítico agora mesmo? Cara, o roteiro é uma novela. A gente falou isso, não pode querer. É uma novela. É uma novela. Mexicana, né, nem é novela boa de O Globo. É. Luke, eu sou seu pai. Não, não, novela mexicana. Mexicana, roteiro é ruim, mas, eu vou agora no meu esquema de gostar de filme, eu já assisti muitas vezes. Nossa, eu também, cara, volta e meia eu boto episódio 4 pra assistir lá, antes de dormir. É, então, eu já assisti muitas vezes, então é um filme que eu gosto. Só que o Star Wars também... Eu não sei porque tem tanta lenda em cima desse filme, eu não entendo. Então, é isso que eu vou falar. Envolve muita nostalgia. É. Eles pegam pela nostalgia do negócio. É. O filme não precisa nem ser um... Não precisa ser genial. Mas se pegar na nostalgia da galera, pronto. Qual que é a minha memória, eu falo a memória afetiva. Qual que é a minha memória afetiva do Star Wars? Meu pai, quando ele era adolescente, ele era fanático, ia no cinema assistir, e aí quando eu era criança, daí tipo, acho que... Quando que saiu o episódio 1? Eu não lembro o ano. Aí meu pai foi lá e comprou o VHS do episódio 1. Se eu não me engano, foi em 2000 ou em 2000? É. 2000. Eu era novo. E meu pai comprou o VHS do episódio 1, que todo mundo acha horrível. E daí depois, assistindo, realmente é um filme meio ruim. É. Só que é o filme do Star Wars que eu mais gostava, cara. Por quê? Porque meu pai comprou a fita, eu era criança, não tinha essa memória afetiva de episódio 4, 5, 6, e assistia e achava o máximo. Caralho, é a corrida dos Podracer, e não sei o quê, e aquele mundo da água lá, que tem o Kai Goldin. Falei, nossa, Star Wars é foda. Então tem a memória afetiva, entendeu? O Star Wars pega pela memória afetiva da galera. E pela viagem, nos cenários, a produção em si, e pelo ano, né? Pelo universo, o ano. O George Lucas, o cara é monstro, né, cara? O cara é visionário, cara. Claro que é visionário pra caralho. Ele teve uma sacada ali, e depois do Star Wars, cara, basicamente muita coisa deve ao Star Wars, cara. Eu tava vendo até um documentário do He-Man, cara. O He-Man é muito inspirado em Star Wars. Sério? Nunca tinha me notado. Cara, é muita coisa. O He-Man é inspirado muito nisso. E é louco também pensar no He-Man, que é um boneco, né? Na verdade, eles fizeram pensando num boneco pra vender. É. E virou essa parada aí. Eu assistia pra caralho o He-Man, adorava. Eu gosto. Você assistiu a nova agora ou não? Não. Agora vai sair um... Saiu já a primeira temporada na Netflix. Ah, é? Eu vou ver. É uma pegada meio... Pegada meio anime, assim, sabe? Um negócio meio... Será que presta? Você assistiu? Eu assisti o primeiro episódio, e gostei, assim, pela nostalgia, assim. Achei legal, né? É, pega a nostalgia. Pega a nostalgia. Agora falando a nostalgia, vou fazer um comparativo de Star Wars. Claro, não é o mesmo peso. Não, mas... O Matrix, por exemplo. Porque o Matrix foi um fenômeno. Eu lembro muito bem que foi um negócio que a galera começou a comprar óculos escuros e sobretudo na rua, velho. Então, cara, mas assim, pra mim, cara, eu não sei o que você acha, mas pra mim... Mas cai no esquecimento. É uma obra-prima, o Matrix. O primeiro. Sim, o primeiro. Mas é tipo isso que você falou. É que esses filmes, eles marcam uma época e marcam até uma cultura ali, cara. É, uma virada também, né? Uma coisa que nunca aconteceu. Tipo Avatar. Tipo Avatar, cara. Eles marcam ali um checkpoint ali na história do cinema e você fala assim, cara, esse filme aí é história. Aí você vê... Aí o que eles fazem? Aí o dinheiro vem na frente. Aí tem o 2 e o 3 que, pelo amor de Deus... Nossa, esse é ruim, mano. Mano, que coisa horrível. O 1 é tão redondo, cara. Cara, não devia ter feito mais. Não, pra mim o 1 é perfeito. Se não tivessem feito, eles iam faturar menos, menos 2 filmes em bilheteria, mas eles tinham feito a história do Star Wars. Eles teriam feito uma marca, mais forte na história. Como eles continuaram forçando pra ganhar dinheiro... Não funcionou. O cara teve uma imagem do tipo... Ah, tá. É esquecível. Porque eu lembro do Matrix um monte de vezes. Um monte de vezes. É genial. Cara, mas aquela cena de rave do terceiro, eu acho, cara, é a coisa mais insuportável. Olha, dá pra juntar a mão com o Odisseia no espaço e falar tudo junto nessa porra. O Matrix 2 e o 3 me pegou também. Eu assisti bastante porque... Quando lançou, minha mãe me levava no cinema na... Você mora faz tempo aqui em Curitiba ou não? Vai fazer 5 anos. 4 anos e pouco. É que tinha um cinema ali perto da Praça do Barbosa que era o Astor. Era um cinema de rua, assim. E daí minha mãe me levava pra assistir lá. E aí ela me levou pra assistir Matrix 2, Matrix 3. Então eu tenho essa memória. Então é um filme que eu assisto e falo, pô, aquele dia que minha mãe me levou no cinema e tudo mais. Essa parada da nostalgia, eu acho que é importante e funciona, mas já saturou pra mim, entendeu? Tem que vir coisa nova, bicho. Tem que renovar as grandes fórmulas como o Star Wars, como você tava dando exemplo. Tem que reformular, cara. Só que nem sabe o que é foda. Não vê o Matrix que tá sendo gravado que vai sair. Nossa, isso aí é uma mistura de medo e talvez um hype ali e fala, pô, Matrix, sei lá, será que vão acertar? E daí vai estar as Wachowski junto, né? Eu acho, assim, que a chance da bosta é 90%. É, não é bomba. Eu acho que é bomba. Espero que me surpreenda. Eu sempre espero que me surpreenda pro bom. Eu duvido total que vai surpreender o Matrix. Estou pegando a hype do John Wick e tranquilo. Exatamente. Estão se aproveitando do... Pô, o John Wick, cara, você vê também, é muito louco, cara, aquele filme. Os caras acertaram muito foda. Ó, outro pra mim que marcou o John Wick pra mim tem um checkpoint na história ali de renovar os filmes de ação, cara. É, exatamente. Os caras conseguiram fazer o cara matando gente só que de um jeito muito foda. E bom. E bom. Muito bom. Sabe o que eu senti quando eu assisti? Na verdade, o meu filme favorito de ação é o Dura de Matar 1. Vamos junto. Agora a gente se entendeu. Entendeu? Achamos um ponto de conexão. E o John Wick me fez sentir um Dura de Matar 1, assim, cara. John McClane. Cara, John McClane descalço lá de regatinha. Cara, esse filme é incrível, cara. Esse é um filme que eu assisti várias vezes. Então, eu não canso de assistir esse filme, cara. Eu também não, cara. Já assisti muitas vezes. Pelo menos uma vez por ano eu tenho que assistir. Pra mim é tipo um filme de Natal, assim, sabe? Porque é de Natal. É de Natal. É de Natal. Cara, e aí o John Wick marca esse checkpoint de renovação de filmes de ação. E eu gosto do 2, do aeroporto. Do aeroporto eu gosto. É meio forçado, eu gosto. o de Nova York. Eu só não gosto do quarto que ele... O filho dele. Não. O quarto que não, é o quinto. Que é o filho dele. É. O quarto é o um que ele... É o co-hacker. Que ele joga o carro no helicóptero. Essa cena é... É muito forçada, cara, mas é muito bom. Velocirosa. Velocirosa. Cara, mas eu não sei. Acho que tem uns filmes que a galera tenta só fazer um... Sei lá, mudar alguma coisa, assim, não é pra... Eu não sei. Acho que a galera tem que esquecer alguns filmes. E deixar onde tá. Pra não envelhe... Porque tem filme que não envelhece mal. Mas tem filme que envelhece mal. De volta. Pra você assistir agora, você não vê que ele tem... Cara, assisti semana passada, de novo. Trinta... Não, trinta... De oitenta e cinco? Trinta e cinco, dois mil e cinco, tem... É muito tempo, velho. E o filme não tá datado, os efeitos, tudo. Você pega uma coisa ou outra quando o dedo olha no chão... Não, inclusive, eu vou te mostrar o último presente que eu ganhei aqui, rapidão. Você vai gostar. Se é aquele dedo que flutua... Não, esse aí eu ainda não tô nesse nível. Puta, eu quero muito aquilo. Não, é muito bom, né? Puta, eu queria muito. Alguém quer me dar? Eu vou pôr aqui, ó. Aqui, ó. Isso é um box? Ah, que filho da mãe... Marty McFly. Com skate, a porra é toda. Com skate, com a camerazinha, troca de cabeça, tem as expressões. Você ganhou, é? Ganhei. Cara, bom, é da NECA, é que eu coleciono action figures. Ah, entendi. E aí, a marca é NECA, a galera quiser... Marty McFly da NECA é muito bom. É foda. Vou comprar, vou pôr aqui, cara, que sou muito foda. Cara, é, então? Tem que colocar uns action. Eu preciso começar, eu comprei esse aqui, só. Esse Baby Grouch. É. É de cerâmica, baratinho, comprei no... O cara vendendo um carro. Comprei onde eu moro. Então, eu tenho um desse daí e eu comprei no sinaleiro, cara. É? É isso? É, tipo isso. 20 ou 30 conto, acho que foi. Nossa, achei muito barato. Barato. É uma figura legal, grande, né? Dá um destaque, né? Dá um destaque, né? Acha que é um puto action figure caro pra caramba, mas nada. 30 pila de cerâmica, bem feito e serviu. Não, e foi engraçado, porque o dia... Eu sou o rei de achar os bagulhos baratos. O dia que eu vi isso aí, eu não acreditei. O cara tava no sinaleiro, assim, eu parei o carro, o cara... Ah, tô vendendo aqui os... Como assim você tá vendendo isso daí? É. Vim então. Nossa. Exatamente. E eu ia comprar outro, porque ele não tinha, ele só tinha aquele lá. Falou, cara, acabei de vender o outro. Queria ter uns vazinhos, né? É, tem uns que são meio estranhos. Eu tava passando, vi um cara com um carro parado e vários em cima do teto do carro. E tinha Yoda também. Nossa. Baby Yoda. Putz. Aí eu passei um dia, vi o Groot e o Baby Yoda. Falei, cara, aí eu falei, deve ser caro, deixa quieto. Aí um dia eu passei, falei, vou parar, mas não vi o Baby Yoda, eu vi só o Groot. Eu parei o carro atrás, assim, eu falei, quanto é? Ele falou, a partir de 20, eu desci na hora do carro. Falei, o que que é? Cara, barato, cara. Aí ele disse, esse aí é maior, a hora é 30. Eu falei, mano, já é. Proporcional, né? Proporcional. Falei, dá aí. Tá ligado. Proporcional. Cara, eu ia entrar no papo desse, da nostalgia, de que como a indústria hoje em dia, eu não sei por que que os caras ficam tentando fazer remake de filme, cara. Putz, é muito bosta, velho. Que que pra... Porra, tanto roteirista que a gente tava falando nos anos, os caras ficam fazendo... Tanta coisa boa que o cara tenta inovar. Agora esqueceram de mim, Ah, não. É isso aí que eu falo. Não dá, mano. Não é possível que não esteja um roteirista lá que faça um filme diferente disso? Não tem como, que nem o Pânico, né, cara? O Pânico que os caras foram até que, quanto no Pânico? Até o Pânico 9. Cara, não tinha mais o que inventar. E sempre igual, cara. Sempre no final, matamos o cara, aí no final aparecia ele, tipo, atrás da... É, o segundo. É, o próximo. Cara, e porra, o Pânico se tivesse parado até o 3 ali... Eu acho que... Só o 1 pra mim já... Eu acho absurdo. Eu acho muito bom. Já tava... Parou. Já fez história. Já fez história. Até hoje, a galera ia assistir pra caralho. Ele tá no streaming, ia ser foda. As caras vacalham, fode. O Exorcista, cara. Também. Uma caralhada de versão. E aí, você fala... É tudo crap, né, cara? Cara, o Jogo dos Mortais 1 é muito bom, cara. É. Eu tava assistindo esses dias de novo na TV, e cara, é muito bom aquele filme, cara. Tem um plot twist ali no final, ali do... daquele John lá, aquele cara morto no chão, na verdade, era o cara, o Jigsaw, e ele levanta. Você sabe a história de como foi produzido esse filme? Não sei. Eu vou te contar, é muito louco. Isso eu não tô errado. Isso eu sei... Isso é a certeza. Certeza. O primeiro, foram dois irmãos que fizeram, não é de estúdio. Então, você não vê ator famoso no primeiro. É, tínhamos... Rala, tínhamos... Dois irmãos, com uma graninha, eles gastaram 100 mil dólares. Nossa. Pra produzir. Eles fizeram o filme em 100 mil dólares. Chegaram lá, não sei qual que é o estúdio distribuidor, lá o estúdio que... bancou. Eles fizeram com 100 mil dólares, dois irmãos com as câmeras, compraram, acho que com 100 mil dólares já compraram umas reds lá. Compraram um Xiaomi pra gravar. Um Xiaomi fizeram, produziram, e tem o daquela atividade paranormal, que é da câmera, que o cara usa a câmera da casa. É, atividade paranormal. Também, o cara gastou 7 mil dólares pra produzir, deu na mão do Spielberg, o Spielberg fez o que fez. Genial, né? É. Os caras deram na mão do estúdio, só que eles não tinham participação, eles meio que venderam. Na parte? Não, venderam tudo. Tipo, os caras querem comprar, querendo comprar, os caras deram uma mexida, editaram, não sei o que, mas compraram os direitos por milhões. Nossa. Os moleques ficaram ricos pra caralho, e falaram, toma de vocês, aí saiu um monte de filme. E agora saiu um outro ali, com o Chris Rock ainda, você viu? É, agora é o Chris Rock, aquele que acho que tá fazendo a produção executiva junto. Você assistiu? É ruim? Todo mundo tá esperando a mesma coisa que você esperando, mas ele vai ficar uma bosta. Mas é aquela parada do Star Wars, por exemplo. Tem tempo eu não correr e começa... Quanto tempo foi, Lolo? Vamos já pra resto. Foda, como esse papo aqui vai, né, mano? Acho que a gente fica aqui uns três anos. É a parte dois. Nem falamos de geek, nem nada. É. Falamos de nada, na verdade. Só meteu a boca ficando... Ficando... Ficando uma hora, metendo a boca em todo, no cinema nacional, no James Cameron, no George Lucas, no Tarantino, falando mal da galera toda, velho. Arrumamos treta com os fãs do Star Wars. É, é isso. Cara, eu... Ficando fudido, velho. Não, sempre arranja treta, porque, cara, a gente sempre fala, cara, botou no papel ali, vamos fazer uma análise crua aí, cara, tudo tem seu problema. Sim. E aí, o que você falou, se for pra se divertir, beleza, todos são válidos. Vou falar um pouco do teu canal. Cara, a gente tá agora... Qual o nome mesmo? Você me falou isso. Então, agora é Arena 2K99. Por quê? A gente tinha... E você fala rápido pra cara, olha como é que decora. Arena 2K99. Tá. É que assim, a gente tinha o canal, o Arena Nerd. Ah. E a gente tava lá com os seus... A gente tava com 47 mil inscritos no canal. Era um canal até expressivo, assim, meio que a gente fazia... Não tinha um estúdio, nem nada, fazia meio que a gravação na casa da galera. E... Só que, cara, o YouTube ferrou muito a gente, assim. Então, assim, a gente fazia vídeo... Aí a gente teve um boom do Cobra Kai, da série Cobra Kai. Eu também não entendi porquê. Na verdade, só deu esse boom porque o Cobra Kai foi pra Netflix, né? E quando era do YouTube Premium lá... Todo cagou. Cagou. A galera que assistiu, assistiu e ninguém falou, Chegou na Netflix, meu amigo? Cara, a gente fez um vídeo de Cobra Kai, o último vídeo que a gente fez deu 300 mil visualizações. Caralho. Tipo assim, top. E eu gostei pra caralho. Nossa, é muito bom. Eu gosto pra caralho. Só que eu também... Achei que ele ia falar mal, eu gosto pra caralho. Mas é que daí pra mim também já pegou naquela. Chegou a segunda temporada, ali no final, eu falei, putz, tá na hora de acabar já. Cara, eu acho que foi legal até. Até onde tá, tá legal. Eu não curti, eu não sei, cara, aquele arco de filho, eu tenho um problema com isso, eu acho. Quando é um negócio assim, pai e filho, no sentido, tipo assim, ah, meu filho agora vai continuar o legado. Já me incomoda isso. Sim, é chato isso aí. É chato. E aí, eu acho que isso que no Cobra Kai meio que ficou ali, tipo, ah, tem o Daniel Larusso com a filha, e daí tem o, né, o bandidinho, logo esqueci o nome, o filho do... Eu só lembro o nome do autor, William Zapp, cara, não lembro o nome do cara, é Johnny, Johnny Lawrence. Johnny Lawrence. Aí o filho dele lá. Então, sabe, aí tem essa, essa passada de papéis ali, de paternidade, eu falo, cara, já pra mim, eu não gosto desse tipo de coisa. Não, mas quando tiver os dois lá... Dá massa. Dá massa, eles só não podem sair e deixar na mão da... Porque aí vira série totalmente teen. Aí muda, vira, Cobra Kai, podia ter o nome, Cobra Kai teen. É, exatamente. Teenager. E aí a gente teve esse boom do Cobra Kai, E aí acabou que o canal deu uma aumentada, a gente subiu tipo 10 mil inscritos nessa pegada do Cobra Kai, as visualizações subiram muito, mas porque a gente falou de Cobra Kai. E o nosso canal não é um canal de Cobra Kai. Então a gente falou assim, pô, agora saiu um filme, vamos fazer uma crítica do filme. Aí dava mil visualizações. Então o YouTube acabou com o passar do tempo, a gente teve vários booms assim no canal. Teve o boom do Game of Thrones, mesma coisa. Fazia vídeo do Game of Thrones, teoria, cara, 300 mil, 500 mil visualizações. Aí falava de outra coisa, voltava ali para os 2 mil. E aí acabou meio que sujando o canal. E a gente falou assim, cara, vamos... E aí, o que aconteceu? Veio pandemia e rolou uma debandada da galera, assim, né? Eu falo, puta, não dá mais para eu dedicar meu tempo aqui, preciso fazer outra coisa, grana, grana. E aí uma galera saiu, né? Tipo, boa parte da galera saiu, dos integrantes, na verdade. A gente meio que, tipo assim, um falou, pô, agora eu estou trabalhando, agora está foda, não consigo mais ter tempo para gravar. E aí a pandemia, puta, gravar em casa, cara, gravar remoto é a pior bota. Ah, não, é ruim, é ruim. A gente gravou podcast, assim, remoto, cada um com uma webcam, assim, em casa, cara, horrível, assim. Não tem essa sinergia que a gente está aqui, não tem essa troca. Não tem, o vídeo não tem, cara. Não tem como, e aí desanimou, eu desanimei, a galera desanimou, daí quando a gente viu, a gente estava em três pessoas só no canal. A gente falou, cara, a gente tem que fazer alguma coisa, vamos mudar. A gente mudou o nome, e agora estamos, tipo assim, mudamos recente o nome. A gente teve que meio que deixar o ArenaCast, que é o nosso podcast, de lado um pouco, até passar a pandemia, talvez, para voltar a gravar no estúdio, né, que até a gente teve esse papo lá. Mas assim, a gente está com o canal, cara, agora, e está voltando agora as coisas, porque agora que está voltando as cabines de imprensa, então eu consigo ir ver o filme antes, e fazer um vídeo decente, e uma crítica decente, né, com os acessos que a gente tem. E, cara, a gente está engatinhando de novo, cara, essa que é a verdade. A gente chegou num patamar legal, aí, deu um passo atrás, e agora está refazendo o que a gente já tinha feito. Cara, você sabe que, e engraçado, eu gosto muito, engraçado, eu não ligo, eu assisto filme para me divertir, mas eu sou fanático por canal de crítica. De crítica. Adoro. Assisto todos. Assisto o Pipocando, o Super 8, cara, eu assisto aquele PeeWee, sabe o PeeWee? Sei, sei. Eu acho uma maneira aquele canal. Cara, eu assisto, o que mais que tem? Tem um cara... O Melete. Hã? O Melete. O Melete não gosto muito, não. O Melete. É, não me curto muito. Cara, eu não me lembro os nomes agora, porque é mais o nome do cara, assim, eu não me lembro, mas eu assisto o escrito, o caramba, entendeu? Eu assisto todos. E às vezes do mesmo filme. O Waynerd também fala de filme. O Waynerd. Tem o Nerd Rabugento também, mas ele é mais hater dos negócios. É, não, eu gosto. Tem um cara que, pronto, tem um canal de cinema, que ele é muito foda. Esqueci o nome dela, cara, eu tava lembrado do canal dele, é muito foda. Gustavo Cruz, acho. Mano, os vídeos dele é uma viagem. Ele é um crítico mais, que ele conta histórias, assim, realmente são muito, vamos no fundo, meio locução. Já viu? Mas procura, Gustavo Cruz, animar os vídeos dele. Então, eu gosto de ver vídeo de crítica também, até me inspiro, assim, pra fazer, mas assim, a minha pegada de crítica, não sei, assim, acho que talvez eu não me aprofunde tanto, assim. Não, mas aquela, não precisa ser o crítico, ah, que eu vou... assim, eu, eu sou, o que eu tô falando é o válido. É, eu me aprofundei no filme, entendeu? Eu absorvi tudo o que o filme queria, mas daí na hora de passar, eu tento passar um negócio mais raso, assim, pra ficar um negócio mais friendly pra galera, entendeu? Entendi. Falei, cara, o filme é legal ali, tem seus pontos, é um filme de ação, tal, 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 mas agora, acho que se for entrar muito nesse mérito, aí a gente usa o podcast pra isso. Pra já deitar o tabelo. Pra daí, falar, cara, é problemático, tem seus problemas, não funcionou, e aí no podcast a gente tem essa liberdade. Então no canal é um negócio mais assim, a gente realmente faz o vídeo lá, faz a crítica ali, uma crítica, cara, é uma crítica rápida. Sim. Cara, em cinco minutos você não consegue definir um filme, eu acho. Não, também, também acho que não. De uma maneira completa, né? Você consegue falar? Genérica. Genérica. Ah, é bom, as cenas de ação são ruins, e o roteiro é uma bosta. Que nem, você deu uma resumida no Space Jam, por exemplo, é isso? É. O cara não gostou de fazer, puta, decepcionou, foi bom até aqui, chegando do jogo, estraga. E aí o podcast, cara, a gente usa pra isso, cara. Que daí o podcast tem um tempo a mais, é uma hora e pouco, então a gente consegue sentar, à vontade, falar, e eu tenho muito problema com o roteiro. Eu ser roteirizado assim, tipo assim, agora eu tenho que fazer a introdução, agora eu tenho que falar meu nome, agora eu tenho que, sabe? Esse script, eu não gosto, cara. Eu gosto de sentar e fazer o vídeo. E aí o Marcelo, que é o outro integrante lá, ele se vira na edição. Eu também acho mais legal assim. E por isso que eu gosto tanto do podcast, cara. Porque o podcast, cara, como que ele começou aqui? Sei lá. Não é nada. Assim, você só apresentou, porque enfim, tem ali, opa, tô aqui com o Ricardo, e aí a gente começou a conversar, e ninguém nem sabe como, e daí pra onde a gente foi. Exatamente, foi natural, rolou. Isso que é foda no podcast. E aí eu gosto pra caralho de gravar isso. Cara, quanto tempo, Lola? Quatro horas. Você vai voltar aqui de novo, cara. Não, tem o que fazer. Agora a gente tem que voltar, fazer o que a gente não conseguiu fazer, porque o Silas não falou. Você e o Silas. Falar de geek. Falar de geek. Eu vou ser o que boia, mas eu vou jogar as bombas, e deixa eu estar estretando. e engraçado que eu conversei com o Silas ontem, lá na geek, e aí a gente até falou, ele falou assim, putz, eu gostei muito de gravar com os caras lá, mas acho que eu fiquei muito no, eu fiquei muito na visão empresário, tipo, ah, eu investi aqui, sabe? Mas eu não te, eu falei pros caras, eu não esperava o Silas, o Silas que eu conheci, eu não esperava, eu esperava o empresário. É. Porque foi o que o Edson vendeu pra mim. Aham, o Edson falou. O cara é um puta empresário, não sei o que, o cara até é super, tem que, é uma lição, assim, ele, ele vendeu essa ideia, o que eu constatei, sim, que ele é um puta cara foda como empresário, é o cara que vai fazer palestra, assim, sabe? Sim, é, ele já fez. Foi isso que ele me vendeu, e foi isso que eu já esperei. Chegou o cara aqui, tira a camisa, sai as tatuagens. Mário, não sei o que. Mário, não sei o que, e eu falei, caralho, velho. É, mas ele até falou assim, pô, seria massa a gente ir de novo lá e tal, porque ele ficou, daí ele ficou muito no papo mais, tipo, mais do geral, assim, como criou a geek e tudo mais, e aí, acho que pegar uma parada mais, tipo, do, do inside, assim. Exatamente. Ele até que falou isso, ele falou exatamente isso pra mim, ele falou assim, cara, a gente ficou muito ali no empresário, ali, e eu queria falar, ele falou, cara, eu queria falar de jogo, sabe? Tipo, ele ficou meio, puta, temos que fazer isso, cara, tem que vir vocês dois. Não, seria foda, vocês dois e a gente jogar essa conversa do mundo geek. Eu vou ser o perdido, eu vou até fazer uma pesquisa antes, pra jogar umas bombas, criar umas escórdia. Não, a gente é, cara, a gente é muito nerd, assim, cara, a gente é num nível, assim, tanto de cinema, jogo, é tudo, assim, e, cara, e a gente vive lá na geek, né, cara? Já sei o tema do podcast dos dois, é, jogo que virou filme. Que aí tem pano pra manga pra arrumar pau, hein? Não existe, eu vou falar que não, já hoje não existe um filme de jogo que ficou bom, não existe. Eu até gosto do primeiro Resident Evil. Nossa. É porque eu sou muito fã da Mila Jojovich, cara, eu sou apaixonado pela tua mulher. A gente fez um, pode, um vídeo falando, né, do, você assistiu o último filme dela? Do mesmo diretor do Resident Evil, Monster Hunter? Não. Não. Meu Deus. Não. Então, é horrível. E o que que a gente faz? A gente zoou, né, ele falou assim, cara, esse cara aí deve ser um cara assim, cara, tá com a mulher dele em casa lá, que ele é marido da Mila Jojovich, falou, eu quero fazer um filme. Bota uma bota alta, uma doze. Não, daí ele faz aquilo que você falou, vai lá, pega o roteiro, a galera lê, pô, precisamos de uma atriz, pá dele, falou, pô, coloca a minha esposa aí, pra fazer uma ponta aí, deixa a minha esposa, tal. É porque ela só fez cinco filmes na vida, sei lá. E ele sai esses filmes, cara, esse Monster Hunter, cara, é por isso que eu não gosto do Resident Evil, entendeu? É que assim, eu gosto porque, mano, então, você curte a Mila, né? A Mila é muito foda. Não, cara, eu sei lá, como atriz eu não gosto. Não, também não. Como atriz eu não gosto. Mas eu fico, cara, eu hipnotizo, ela entra em cena, eu fico assim. Mano, quando ela aparece assim, naquelas poses de heroína, assim, nossa, bicho do céu, cara. Não, eu tenho uma que eu, que eu, que é atualmente, que eu gosto, é a Ana de Armas. Qualquer filme que ela faz, eu acho foda. Ana de Armas. Ela fez o Entre Facas e Segredos, aquele Knives Out. Cara, Ana de Armas, ela fez Cães de Guerra também, que é um filme do Jonah Hill, que é muito bom. Cães de Guerra, vc. Cães de Guerra, é muito, muito bom. Os caras vêm de armas. Vêm de armas? Isso, é a Ana de Armas lá. Então assim, filme que tem Ana de Armas, eu já vou assim, cara, vai ser bom, tá ligado? Pode ser uma merda, ela entra em cena, eu tô, o filme vai ser bom. Cara, só pra encerrar, eu não vou, vou ser óbvio, e não vou pegar a indicação gastronômica. Vou fazer o concorrente, né? Concorrente. A indicação gastronômica é a Geek Burger, né? É lógico, né? E cara, inclusive, vamos lá hoje, leva a galera aí, junta a galera, vamos fazer uma janta lá. Então, comemora lá, cara, leva a galera lá. Eu quero muito ir lá, cara. Cara, sexta. O sexta é muito, muito, depois de quinta, já começa a ficar pegado. Ah, então, eu queria num momento cego, pra gente trocar ideia. É, então, hoje, enfim, hoje é um dia tranquilinho. Eles vêm comigo, aí eu tenho que levar eles de volta. Ah, entendi. A gente vem, eu faço tipo, é, pode ser. Eu tô louco por aí lá, cara, louco, louco. Cara, o pior que eu tô falando de vocês pra todo mundo, assim, eu converso com um amigo, uma amiga, eu falo, cara, tem que ir lá. Eu tava falando pro meu filho, meu filho não sabia da existência também. Sério? E meu filho é nerdão. Não, tem que ir lá, cara. Total. Eu mostrei, eu falei, filho de videogame, eu não fui lá, mas eu falei, você tá brincando? Eu não acredito que existe esse lugar. Eu falei, tem, cara. Cara, e até, né, a gente, hoje em dia, a gente tá muito mais mente aberta em relação ao passado. O seu, eu acho que deve ter entrado muito nesse assunto, a gente era muito engessado antes, com relação a ideias novas. Do tipo assim, Não consigo acreditar. É, não, mas no sentido assim, pô, a gente era em quatro sócios. E aí, tipo, era um negócio assim, putz, hambúrguer, não, tem que ser assim. Não, não dá pra fazer promoção, não dá pra colocar isso, não dá pra colocar aquilo, vamos seguir a risca, hamburgueria só. E hoje, a gente tá mente aberta. Por isso que eu falo, a indicação gastronômica ali, já casa, cara, a gente tá assim, cara, sempre colocando coisa nova. Hoje, a gente tá pra testar uns molhos novos. a nossa foto no Insta aqui, pelo amor de Deus. dos drinks, dos burgers. Os burgers e os drinks, mas os burgers eu fiquei bem... Não, é, então, a gente tá nessa pegada, cara, a gente veio, cara, vamos inovar, porque, cara, ser uma hamburgueria é muito fácil. É. Cara, você compra um quilo de carne no mercado ali, cara, com queijo, com bacon, tu enche, fica grande, mas aí que tá, a foto que eu vi, eu não tô puxando o saco, não. Vão falar, vão achar que eu tenho ações, porque veio o Silas, achou que eu tenho uma, parece um dos sócios. No próximo, você me fala assim, então, eu sou um dos sócios. É, eu vou sentar aí, você me entrevistar, conversar com o novo sócio da Geek Burger. E aí a gente tá nessa pegada, cara, colocar coisa nova, trazer coisa nova, diferente, cara, a gente precisa ser diferente, senão a gente vira uma hamburgueria qualquer, cara. Então, assim, cara, essa semana já tá com um drink novo, já, molho novo, então, cara, dica gastronômica é Geek Burger, colem lá. Eu vou colar, se eles não forem, eu vou. Sexta-feira eu vou. Não, eu vou. Sexta ou quinta, o que eu faço amanhã? Eu tô fudido de tranco em casa. Vamos segunda, daí vai todo mundo. É, vamos segunda, então. Vamos segunda, certeza, absoluta. Segunda é um dia safe lá pra gente. É? A gente vai lá, troca ideia, joga um game lá, come. Então, beleza, vamos deixar meio marcado pra segunda. Não é aqui o tempo lápis, a gente vai ter ido quando isso aqui sair pro ar. Tem que ter o Nolan pra explicar essa linha do tempo. É, vou explicar. Aqui existe um tempo. Grava um dia, mas daí lança. Lança. Então, a gente já vai ter ido lá na Geek Burger. Exato. Eu já vou ter feito um post no Instagram, já vou estar... Fotinha comendo. Comendo, tudo jogando videogame, com esses nerds, tudo aqui na minha volta, já vai ter rolado. Cara, valeu. Obrigado a vocês. Vamos ter a próxima e aí vai ser como? Você, o Silas e mais nerdices. Eu gosto de ficar falando o dia inteiro, se quiser me convidar aí toda semana. Cara, hoje vamos falar de jogo. Cara, vamos falar de jogo. Vamos falar de filme e jogo, cara. Putz, eu não, e ele quieto ali, né? Eu comecei a brincar, no final desligou a câmera, rolou mais o quê? Uma meia hora eu e ele conversando disso? Putz, tem que rolar real. Cara, brigadão. Valeu. Super gêmeos. É isso, é isso. Falou, galera.